Anteriormente, em Topismo... Se não tem lei pra esse jeito como esse, a gente vai fazer ele pagar! Peraí, para! Vamos dispersar! Vamos dispersar! Dispersar todo mundo, vai! Ele matou a minha irmã, Edivaldo! Ele esqueceu de passar pelo Rafael, ele é o verdadeiro assassino! E eu, Edivaldo, vocês viram ele lá na delegacia? Tava, tava assim, toda a equipe, ele, a Graça... Graça? É uma loira assim, boa ajuda? Ai, Sofia, tem uma boate nova, chamada Frenesi, que dizem que é sensacional! Pelo nome, parece ser uma delícia! Olha, é uma delícia bem cara, tá? Por isso que eu não fui ainda! Você merece morrer, Vitor! Você acabou com a vida da minha irmã! Eu nunca mais vou poder abraçar minha filha, percebe? Me perdoem, eu sei tudo o que eu fiz, mas agora não tem volta! Galena, que todos... Vocês vão sair daqui agora! Calma, Madalena! Bora, todo mundo! Eu quero conversar sozinha com o Vitor, só eu e ele! Ei, calma, Madalena! O que nós vamos fazer em relação ao Taylor? Ele vai acabar entregando nós dois, Pedro! Ainda mais sabendo que a gente tá livre! Eu vou sequestrar a Jade, filha do delegado Andréla! Eu vou trocar ela pelo Taylor, qual o pai que não faria isso pela cidade? Que tipo de lugar você acha que eu frequento? Inferninho? É você que tá dizendo! Rapaz, sabe que lá é um lugar chiquérrimo, com pessoas elegantes, bonitas, sabe? Sempre pessoas do bem! Será que o Vitor ainda tá sob a milha da dona Madalena? Infelizmente, sim! Ele tem uma arma apontada pra ele! A melhor coisa a fazer é invadir antes que uma tragédia aconteça! Por favor, dá mais um tempinho pra ela! A decisão é sua, delegado André! Daria tudo pra voltar um tempo e fazer diferente! Eu também, mas o tempo não volta! Esse cara vai me matar! O que é isso? O que é isso? Abertura A senhora não vai me matar A morte pra você é um prêmio Eu desejo que você sofra todos os dias Lembrando do que você fez Uma menina tão cheia de alegria Com a vida inteira pela frente A Jandir errou, errou, errou sim Mas você sabia dos riscos daquele lugar Podia ter apoiado a minha filha, mas não Mandou ela pro açougue E ela saiu de lá morta Eu não quero mais te escutar Agora você vai me ouvir Você iludiu a Jandira E levou ela pra morte Fez ela acreditar que vocês podiam se acertar Serem felizes Quem sabe casar um dia Não foi isso? Eu falei sim, dona Madalila Você não tinha a menor intenção de continuar com ela Queria se livrar do problema Como quem joga uma coisa fora Um objeto qualquer que não serve pra mais nada No lixo Mas a minha filha não era lixo Nunca se esqueça disso, rapaz Quem sabe com o remorso Com a culpa Te corroendo todos os dias da sua vida Você sinta Você sinta Um terço da dor que me provocou Um terço da dor que me provocou Eu morro, meu amor Eu vou estar sempre com você, viu? Eu vou estar sempre com você Sempre Calma, calma Um terço da dor que meleg면에 E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL É, nem percebi que escureceu. Estava aqui pensando. Em mim? Foi brincadeira. Rafael está em casa? Não, mas ele ligou e contou que o Vitor apareceu lá no Vidigal e foi falar com os pais da Jandira. Ele assumiu a culpa por tudo e já foi para a delegacia. Que maravilha! Enfim, uma notícia boa. O momento pede uma comemoração. Que tal um champanhe? A Zela morreu ontem. Também senti muita perda dela. É. Champanhe. Já dá para perceber o quanto você está sentido. Fiquei feliz pelo nosso filho ter se livrado do caso da favelada. É impossível conversar com você, falou Robert. O que eu falei de errado agora? Mas é difícil, duas é demais. O que você quer, Yasmin? Isso é jeito de me atender? Estava conversando um assunto importante com a Beatriz. Que assunto importante você tem para falar com a sua ex-esposinha? A confissão do Vitor, a inocência do Rafael, a morte da Zela, assuntos da minha família. Está satisfeito? Amante também a família. Vamos encontrar. Divide esse momento comigo. Para de me encher o saco, Yasmin. Olha como você fala comigo, Paulo Roberto. Porque se continuar de grosseria, eu te entrego para a polícia e você vai fazer companhia ao Edson e ao Taylor na cadeia. Se você fizer isso, meu bem, eu arrumo um jeito de plantar dez pacotes de comprimidos da viludazão na tua casa. Coloco algum policial para o homem, para dar o flagrante. Aí eu quero ver você cantar de galo dentro de um presídio feminino. Você não faria isso. Você se meteu com um traficante graúdo, mocinha. Experimenta me ameaçar, para ver o que te acontece. Não vão ficar nos agredindo, meu amor? Boa noite, descansa, tchau. Mas ainda bem que você veio, Bruno. Eu não sei o que teria acontecido sem a sua ajuda. Muito obrigado, viu? Não tem que agradecer, Zeca. Está tudo resolvido, delegado. Não vai nem registrar o que aconteceu. Eu pensei que fossem te prender, mãe. Desculpa, meu filho. Eu não queria ter feito vocês passarem por isso. Falo tanto que as coisas não se resolvem com violência e... Olha o que eu acabei fazendo. Não tem problema, tá? Isso já passou. Eu devo desculpas a todos vocês. Especialmente a você, Bruno. A mim? Imagina, dona Maduninha. Não me custou nada ter vindo aqui ajudar vocês. Não, eu devo desculpas a você, sim. E não só por isso, depois de tudo que eu fiz, eu te acusei, pedi para a Marinha a sua demissão. Eu duvidei da tua integridade por ter defendido o Rafael. Eu fiquei muito triste, mas eu tentei entender. Dona Madalena nunca quis magoar vocês. Eu só queria ajudar. A dor me deixou tão cega. A tentativa de descobrir um culpado pela morte da Jandira me fez perder completamente a razão. Eu nunca devia ter duvidado de você, Bruno. Te julgado, te atacado do jeito que eu fiz. Me desculpe. Tá mais do que desculpada. Eu entendo o seu desespero de mãe. A senhora agiu no calor da emoção. No calor da emoção, eu podia ter matado aquele garoto dentro daquela sala. Não pode ser assim. Nós somos humanos, não bichos. Às vezes o coração é burro e cala a razão. Eu errei. Errei com o Rafael, com você. E reconheço o meu erro. Conta sempre comigo. E agora é olhar pra frente, né? E seguir a vida com fé em dias melhores. Vocês têm amigos. Eu tenho certeza que eles vão estar lá pra ajudar a mansão um pouquinho a dor. E eu sou um deles. Ô, Bruno. Obrigada. Obrigada. Tem que agradecer. Vamos agora? Vamos lá. Esse é o endereço da clínica. O Lejandira fez o aborto, delegado. Acho que como eu disse pro senhor, quando eu voltei lá, tava tudo desmontado e não tinha mais ninguém. Amanhã vamos dar uma batida lá e começamos as investigações. Por hora, tá dispensado. Pode ir embora. Ah, mas ó, você tem que se manter à disposição da justiça. Se você for chamado, você tem que se apresentar imediatamente. Pode deixar, delegado. Incienso. Rivaldo, pegue aquela mochila ali e devolvo pra ele, por favor. Ok. Amanhã? Obrigado. Vamos lá. Delegado, não fica chateado comigo, não, mas... eu tenho uma certa pena desse rapaz. É muito triste ver um jovem com um futuro pela frente e destruir a vida assim. Mas apesar de tudo, ele ainda tem a chance de refazer a vida dele com o tempo. Já, Jandira. E se não fosse a gente lá, o pessoal do Vidigal tinha lixado o Vitor pra valer, viu? Quer dizer que ele teve coragem de ir na casa dos pais da menina que ele mandou pra morte pra se desculpar? Ou então foi tentar terminar o serviço, né? Matar a família toda. Que isso, Inocão? Que? Não fala uma besteira dessa. É claro, ele fez muita coisa errada, mas... Daí ia ser um assassino? Nada, Goberto, você vai me desculpar, mas ele mandar a garota pra uma clínica de aborto clandestina já faz dele um assassino. No meu ponto de vista. Também acho, também acho. Eu não acredito mais em nenhuma boação vinda do Vitor. Pra ele ir até lá, alguma coisa ele tava tramando. Não, galera, ele tava diferente mesmo, sabe? Tava coado, não se defendia por nada. Ficava o tempo todo tentando se explicar pra mim, pra família, pedindo perdão. É, ele parecia mesmo arrependido. Pior que quase que a gente se ferra junto, né? É, a mãe e o irmão dela acharam que a gente tava lá protegendo o Vitor, mas na verdade a gente só tava tentando impedir uma covardia, né? A sorte é que aquele policial, o Edervaldo, chegou lá e acalmou um pouco os ânimos. E o pior foi a dona Sofia, que chegou lá depois convidando todo mundo pra comemorar na suíte do hotel por conta do Rafael ter se livrado da acusação. Você acredita? Eu vou te falar. Por muito pouco não recomeçou o bafafá. Tá lá, gente, tá rolando festinha na Casa Poderosa. Vamos lá, o que a gente tá esperando? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Senhor do céu, o quê? Que festinha, cara? Fica na sua. Senta aí, vai. Senta, fica quietinho, vai. Ih, qual foi, irmão de vaca? Tá recusando boca livre? Tá louco? Tá maluco? Sério, garoto, você tem sérios problemas, só pode ser. Eu só sei que essa história do Vitor, mano, não me incomove nem um pouco. Tá. Garoto, canalha. Sem escrúpulos. Ainda tentou enganar a nossa amiga. É, a Elisabeth se livrou de uma boa, né? Do jeito que tava agamadinha pelo Vitor, com certeza seria a próxima a parar no lixão. Mas você tem noção? Garoto, você tem algum problema? Não, eu podia ter sido a próxima mesmo. Eu não sei, esse ou esse aqui, hã? Nessas horas o Pierre faz uma falta, Tina. Você não tá querendo dar o braço a torcer, mas tô sentindo uma pontinha de tristeza aí nessa sua animação. Tristeza o quê, Tina? Eu tô super animada, muito animada. É, só me incomodou um pouco ter chamado a dona Madalena pra comemorar com a gente. Mas eu também já pedi desculpa. Tô falando do Antônio. É, faz um favor pra mim, Tina. Vai na lavanderia e pede o vestido que eu deixei. Hoje eu quero arrasar na pista de dança. Mas você e o Antônio mal se separaram. Você já vai pra boate com a Angélica? Não acha isso esquisito, né? Tem coisa melhor pra curar a faça? E o Antônio também não é o último... o último refresco do deserto, não. Não vá fazer nada que você vá se arrepender. Desculpa, Tina, mas hoje eu estou dispensando seus conselhos, tá? Agora eu vou tomar um banho. Tá, quem mais o que você quer que eu diga, Gabriela? É claro que mexeu comigo a Sofia ter vindo aqui. Eu não esperava a visita dela. Nós te namoramos, eu confiei na Sofia e nós terminamos um relacionamento há muito pouco tempo. O que mais que vocês querem saber? Tá, Antônio, mas eu não tô falando só dessa visita. Eu tô falando de algo muito maior. Olha, pra mim, você ainda tem o mesmo sentimento pela Sofia. Olha, Antônio, eu acho que a Gabriela tá querendo dizer é que ela acha, assim como eu, que você e a Sofia ainda se amam. Eu não tenho a menor dúvida disso. Só que o orgulho desses dois não deixam eles admitirem o óbito. Eu não tenho orgulho nenhum, mãe. Acabou, isso... Isso já passou. Eu tô pensando em outras coisas. Não parece. Nem um pouco. Realmente a juventude é um desperdício na mão dos jovens? Ô garoto, larga de ser cabeça dura. Vai atrás da Sofia, perdoa a Sofia. Vai ser feliz, meu filho. Mãe, acontece que a Sofia e a felicidade são duas coisas que não combinam. Será possível que vocês não enxergam isso? Escuta, eu não quero mais discutir isso. Chega! Vou tomar banho. Mas o Antônio prefere ficar se segurando ao invés de admitir o que sente. É, mas... Por um lado, eu entendo bem o meu filho. Ele já sofreu por amor. Tá com medo de ter que voltar atrás na decisão dele. Olha, mãe, eu sei que foi um baque o que a Luciana fez com ele. Mas vida que segue, né? Não é porque não deu certo uma vez que o Antônio tem que desistir de ser feliz. Mas essas coisas marcam, minha filha. Tomara que o Antônio mude de ideia. E ele e a minha prima voltam a namorar, né? Ai, eu também quero muito. Eles fazem um casal tão bonito. É. Então, eu preciso ir agora. Eu quero passar na República lá pra agradecer o pessoal. Boa noite, dona Marinha. Boa noite, Rafael. Bom, pessoal. Devido aos acontecimentos do dia, o jantar atrasou. O papo tá muito bom, mas a comida não fica pronta sozinha. É, eu percebi o atraso, viu, da Goberto? O meu estômago aqui, ó, avisou. E o meu também, tô morrendo de fome. Ah, é? Seus famintos. Então vamos pra cozinha, cada um faz uma coisa. Eu não vou dar conta sozinho. Vamos. Bora, agora eu faço a salada, gente. Não, vamos fazer o ovo, que é só isso que eu faço. Não, a gente podia vir fazer um macarrão, hein? É muito agarro que é isso pra cima. Se a gente tivesse ido na festa da dona Sofia, ninguém teria que ir pra cozinha, cozinhar. Ninguém quis ir na festa, agora todo mundo... Você, amiga, não vem, não? Você, amiga, do que é pouquinho, tá? Tá bom. Vitor? Oi, Elisabeth. Posso entrar? Posso entrar? Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Se eu disser que já nem sinto nada Que a estrada sem você é mais pura E quando eu falo que eu já nem quero A frase fica pelo abenço E quando eu falo que eu esqueço Eu não esqueci nada E cada vez que eu fico hoje eu me aproximo mais É... E te perder, te pescar sim É bem demais Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabem todo sem querer na tua vida Daqui a pouco você não pode perder Assim diz o Senhor Jezabel Os cães a devorarão A profecia vai se cumprir O sentinela veio a mim avisar Que há uma tropa Vindo na direção do palácio O reinado de Jezabel vai chegar ao fim Lance essa mulher aqui para baixo Agora! Jezabel Último capítulo Me soltem! Me soltem! Me soltem! Me soltem! Me soltem! Me soltem! Música Tá um calor hoje Quente Lá fora, nossa, lá fora Você tá falando que vai chover amanhã Eu tô vendo a novela Quer parar de cafungar Você tá me atrapalhando Você sabe que Você sabe que a Graça é minha colega de trabalho, né? Então, ela sendo minha colega de trabalho Não tem porquê Cala a boca, Devaldo Só mais um pouquinho Porque, na verdade O fato dela ter atendido o meu celular Não pode deixar você com esse bico Porque, na verdade, olha só Ela poderia ter atendido, poderia não ter atendido Mas ela entendeu Entendeu? Boa noite, Devaldo Ó, seu pai Oi Oi, pai Salve Cadê? Cadê minha princesa? Ai, que saudade, capa dela A Graça falou que vocês mandaram bem a beça na prisão do banhinho Quem mandou bem a beça, ó É a Graça Mas eles são meus dois super-endores favoritos Bom, eu vou tomar um banho e a gente janta, ok? Ok Já volto Meu pai é demais, né? Não é sim Não é sim, Jade Deixa que eu abro Tá Oi, Jade, tudo bem? Não é? Pedro? É Graça, eu não sabia que você tava aqui Ah, o André pediu pra eu ficar com o Jade E você? Algum problema na delegacia? Não, eu só vi mesmo bater um papo com o André E saber detalhes da prisão do Teila, né? Você deve estar orgulhosa do seu pai Ele foi um herói prendendo o bandido naquela mata, né? É, eu tô sabendo Bom, já que o Pedro chegou Eu vou embora, dá um tchau pro André Mas você não vai ficar pra jantar com a gente? Hum Hoje não, meu bem Eu preciso ir pra casa, resolver algumas coisinhas E ligar pro Sem Noção Ha, meu namorado Fui A escola Me conta Um saco Você estuda de manhã? Estudo Na minha época, a gente ia pra escola de ônibus Hoje é que os alunos vão de van, não é? Você vai de van? Vou Você gosta? E aí, meus amigos, a gente vai conversando Só a tia que não deixa a gente fazer bagulho só ficar em pé Ah Então, além do motorista, também tem uma tia pra tomar conta de vocês, é isso? E agora a gente tem que começar a usar assim Come, filho Pelo menos um pouco Não quero Vocês também estão enrolando pra comer? Mas você ainda tá crescendo, meu filho Precisa de energia e disposição pra estudar Devia comer E a senhora Devia ter atirado no Vitor Que isso, Fernando? É a minha opinião O pai apontou a Mara por Rafael A senhora quase matou o Vitor hoje Vão me dizer que vocês não querem ver o cara que acabou com a vida da minha irmã morta Viu? Que hipocrisia dizer que não E eu vou falar com todas as letras, mãe Quero muito que o Vitor morra Só assim vai ter justiça Meu filho Você tá com muita raiva, muito ódio O que o coração manda a gente fazer na hora da emoção Quase nunca é o certo Imagina se eu tivesse atirado no Rafael naquela noite Eu teria matado um inocente Provavelmente iria preso Ou pior O pai do Rafael podia vir até aqui e me matar E você ia fazer o quê? Matar o pai do Rafael também? Meu filho, o que o seu pai está querendo dizer É que a vingança é como uma praga Nunca tem fim Mas com o Vitor é diferente Ele confessou o que fez E tá sozinho no mundo Não tem mais ninguém que goste dele pra se vingar Não interessa Nem seu pai, nem eu E muito menos você Temos o direito de tirar a vida de ninguém Oh, meu filho Eu peço perdão Pelos momentos de desespero Em que a gente quase fez uma besteira Mas você tem que mudar esse seu pensamento, filho Nós erramos, filho Demos um mau exemplo pra você Por mais que a vida seja difícil e pareça injusta Não é certo fazer justiça com as próprias mãos Pois eu, se tivesse posto a mão naquela arma, teria feito Pode ter certeza Fernão, vem cá Fernão, deixa em paz, vocês dois Ah, Magdalena, Magdalena Nós temos que fazer alguma coisa Nosso filho tá muito transtornado e é bem capaz de fazer alguma besteira Foi eu que despertei esses pensamentos ruins nele Meu ódio, meu desespero A minha mágoa Ele presenciou tudo isso Coisa que uma criança não devia ver Magdalena Eu também me sinto responsável Mas não adianta a gente se culpar por isso Todos nós fomos vítimas de uma grande tragédia E se nós, que somos adultos Não estávamos preparados pra lidar com a morte Imagina o Fernando Não é? Mas ele vai precisar de muita atenção De muita ajuda Pra tirar esses pensamentos ruins da cabeça A gente consegue, meu amor A gente consegue O Fernando é um bom menino É um ótimo garoto Eu sei que isso tudo que eu tô falando não justifica nada E eu imagino como deve ser difícil pra você me perdoar É, você já falou que você se arrependeu Que você perdeu sua avó, né? O que mais? Que você sempre foi criado a sombra do Rafael naquela mansão, né? Como neto da empregada O que você fez foi muito grave, Vitor Eu só quero uma chance de me redimir Você acha que é possível? Vitor, você mentiu o tempo todo Você se fez passar por outra pessoa Você jogou na conta do Rafael todos os erros que você cometeu Não tenho mais ninguém no mundo Nem pra onde ir Você não tá pensando em pedir pra ficar aqui, tá? Por favor Por favor, você não tem nem um pouco de pena de mim? É claro que eu tenho pena de você, Vitor Eu sou completamente apaixonada por você Eu tô sofrendo, você sabia? Você sabe o que que é isso? Você foi a maior decepção da minha vida, Vitor Você acha que dá pra te aceitar aqui depois de tudo que você fez comigo? Só por hoje Eu prometo que amanhã eu vou embora É porque eu tô completamente desesperado Eu tô perdido, Elisabete Eu passei o dia todo naquela delegacia Eu não sei o que fazer Tem que ver com os outros, Vitor Elisabete, você não vinha ajudar O que você tá fazendo aqui? Valeu por ter me defendido daquele povo no Vidigal Ninguém merece ser linchado Mas isso não quer dizer que eu sou seu amigo, não Ouviu, Vitor? Eu ouvi, Vitor? Vitor, Mão de Vaca Gente, é ele mesmo Pessoal, vem pra cá, gente Vem cá, olha aqui Vem cá O que você resolveu aparecer, hein? Ele me pediu pra ficar aqui essa noite, Mão de Vaca Ele disse que não tem lugar pra ficar Ah, aqui? Aí já é demais, né, campeão? Que história é essa, hein? O que esse cretino tá fazendo aqui na sala, hein, gente? Tô expulso da casa do Rafael, né? Obviamente Ele tá pedindo pra morar aqui com a gente Não, é... Vem pensar, cara Você ameaçou meu pai Não vale o chão que pisa, Vitor Calma, calma Vai ficar de novo vocês dois, né? Não, e por incrível que pareça, o Sem Noção tem razão, tá? É difícil acreditar no que o Vitor fez Não, gente, todo mundo merece uma segunda chance Esse aí não Se ele ficar aqui, eu saio É só por hoje mesmo Eu... Eu não tenho pra onde ir A gente vai deixar ele dormir na rua? Eu não quero saber Nem hoje, nem nunca O que será? Oi, Dagoberto Opa Tudo bem? Eu vim agradecer a galera aí pela força que eles me deram pra me não sentar Tranquilo Entra aí Tem um conhecido seu aí Vitor Já tô trabalhando nesse caso Eu já fui na casa do André Descobri o horário que a van leva e traz a filha dele pra escola Essas crianças de hoje em dia tem muita moleza Na minha época, a gente ia pra escola de ônibus e ninguém morria Eu sei a mesma coisa quando ela disse que é de van Mas o importante é que eu vou pegar essa garota na hora certa Eu vou chamar uns homens de confiança Esses homens são mesmo de confiança, Pedro? Desde que a gente pague eles, não tem erro, né? Mas pra isso a gente vai ter que gastar mais dinheiro Mais dinheiro? Eu estou parecendo um caixa eletrônico A gente tá gastando uma pequena fortuna com o maldito do Taylor Depois ele devolve pra gente, Paulo Roberto Esse é o preço que a gente tá pagando pela nossa liberdade Ou a gente liberta o Taylor e ele entrega a nós dois Que é que tu prefere? Não, faça o que for necessário Eu vou fazer Eu quero ver se o André não vai trocar o Taylor pela filha dele E mais, filha? Eu acho que eu preciso dormir umas 12 horas seguidas Tira um dia de folga amanhã Deixa aquele chatinho do Pedro ficar cuidando das coisas lá na delegacia Você e essa implicância com o Pedro? Ah, não é implicância É que eu acho ele falso, esquisito Pedro comete erros, como qualquer um Mas eu não acho que ele seja falso Eu gosto da graça, do Edevaldo Principalmente da graça Ela mudou muito bem lá na perseguição do Bedigal, hein? E como? A graça é fera no parkour E eu nem sabia Eu acho muito irado esse negócio de parkour A pessoa pula, rola, salta obstáculos Eu sou ainda mais fã da graça agora Quem viu, disse que parecia cena de filme de ação A graça perseguindo Taylor por aqueles telhados A graça não é muito corajosa É destemida É uma super profissional Amiga Linda É, ela é linda também E deixa muito marmanjo pra trás, viu? O Edevaldo falou que jamais conseguiria acompanhar a graça naquela perseguição Rafael, eu só vim aqui na República hoje pra pedir pra passar essa noite Eu sei que você me odeia, mas eu não quero brigar É só o que faltava, né, Vitor? E foi você que causou isso tudo aí que você tá passando Ele não tem onde dormir, Rafael Eu já falei, Elisabeth Aqui dentro esse mentiroso não vai ficar, não Calma, mas ele tá certo, minha filha Não dá pra aceitar esse cara aqui, não Esse aí tinha que se juntar ao Edson É, vai embora, Vitor O senhor é bem-vindo aqui Tá bem Tá bem, você tem razão É Checa de causar discórdia, né? Eu vou embora Não, não, Vitor, espera Não deixa, Elisabeth, deixa Eu não devia ter vindo mesmo Eu quero, pelo menos, pedir desculpas a vocês Pelas minhas mentiras E pelo meu cinismo Principalmente Principalmente pra você, Elisabeth E pra você, Rafael Olha, Vitor Eu sempre soube das suas malandragens Mas tentar me incriminar Essa aí eu não esperava Nem eu imaginava que chegaria tão baixo Mas aconteceu Me perdoa De verdade Eu não queria que terminasse assim Vitor Rafael, vai atrás dele, vai Ele Ele não tem onde dormir essa noite Deixa ele dormir na sua casa Só essa noite Elisabeth Não foi minha mãe que expulsou ele de casa Ele podia ficar a respeito a Zilá Ele que sumiu Levou tudo que era dele Aí você não tem como reforçar isso Pra ele dormir lá só essa noite Não, minha flor, desculpa Olha, ele saiu porque ele quis Não sou eu que vou correr atrás dele Amanhã Eu acho melhor você ir lá só amanhã A Zona Magdalena Precisa de um tempo com a família É, você tá certa Foi um dia difícil pra todos eles E depois eu acho que Minha amiga não se orgulha nada Do que ela fez hoje Graças a Deus Ela não chegou às vias de fato, né? Já pensou se ela mata o Vitor? Ai, pelo amor de Deus Eu nem falo uma coisa dessas Mas acho que agora O coração dela vai Vai se acalmar Viu? E ela vai deixar O esclarecimento desse crime Nas mãos da polícia Tô indo trabalhar E não precisa me esperar não, tá? Você vai rodar a noite toda, meu filho Preciso, mãe Pelas minhas contas Eu vou ter que dar um bom gás Pra cobrir os dias que trabalhei pouco Toma cuidado, meu irmão Tá Não se preocupem, tá? É, o rompimento com a Sofia Derrubou o teu irmão E tá de dar pena Ai, teimosia, mãe Bota na cabeça dura Você vê que ele nem quis ouvir a gente, né? Não Estão sofrendo à toa os dois Aqui de longe Dá pra ver que eles se gostam E muito Sai da minha cabeça Vai, sai Boa noite, dona Sofia O Walter tá aguardando a senhora Ele me avisou, José Obrigada Fecha a boca Você tá babando Eu te pacote Ah, parei com o Lima mais cedo Ele vai estar esperando a gente com um amigo Eu não tô preocupada com isso não, Angélica Eu quero só ir pra me divertir, pra dançar É, mas se bem que um colírio não faz mal a ninguém, né? Ah, é claro que não A bote vai ficar pequena pra gente A novidade é uma A noite do Rio de Janeiro que se prepare Sofia Alencar está de volta Boa noite, dona Sofia Dona Angélica Boa, não, ótima noite Tá só começando A noite do Rio de Janeiro A noite do Rio de Janeiro Tchau. Gente, eu sei que o Vitor é um canalha também, mas assim, eu tô tentando ver as coisas pelo lado dele, sabe? Não é fácil a gente perder tudo de uma hora pra outra, assim. Poxa, a única referência que ele tinha de família, de casa onde ele viveu, de faculdade, né? É, não vamos esquecer que tudo isso que tá acontecendo com ele é consequência das atitudes dele, né? Mas eu concordo com você, eu acho que todo mundo tem que ter uma segunda chance. É, se ele souber tirar uma lição disso tudo que ele tá vivendo, ele pode até se tornar uma pessoa melhor, gente. Vocês não tão falando sério, né, gente? Não, o quê? Isso é um absurdo, né? Se o Vitor vier a se morar aqui, isso é comprometer a minha carreira. O que é isso? Como assim, não? Eu não entendi, o que isso tem a ver? Tudo, morar numa república, de onde sair um traficante já queima, é meu filme, né? Vamos falar a verdade. Pelo menos o Edson tá preso. Agora vai dar abrigo pra um sujeito envolvido numa morte por aborto? O que é isso? Vocês tão doidas, gente? A empresa vai cair com tudo em cima de mim. Ô, Rebeca, o mundo não gira em torno do seu umbigo, sabia? A gente tá aqui falando de um garoto da nossa idade. É, o que tinha um futuro brilhante pela frente e que tá no fundo do poço. Cara, você já ouviu falar da palavra empatia? Empatia. Ô, Isadora, me poupa, tá? Desse seu discursinho politicamente correto, tá bom? Não vem com esse papinho, não. Porque eu queria ver, é se fosse com você... Ah, mas eu queria ver. Se você fosse a estrela principal da novela, né? A musa do público jovem. Queria ver se você ia pensar do mesmo jeito. Porque empatia, né? Empatia só é bom quando não é você que se ferra. Aí tudo bem. Olha, sinceramente, eu não sei como é que eu consegui um dia ser tua amiga, sabia? Você agora é egoísta, fria. Ai, gente, calma aí também, né? Não vamos brigar por causa do Vitor? Não, ninguém vai ser que tá falando do Vitor, não. A gente tá falando da Rebeca, que se tornou uma pessoa horrível. Depois que começou a fazer esse negócio de atriz. Ou sei, talvez ela já era, né? E a gente não sabia. Ao contrário de você, Isadora, eu falo tudo que eu penso e que eu sinto, tá? Eu posso ir a atriz, mas eu não sou dissimulada, não. Falou a pessoa que guardava um casaco de peles dentro do armário e que fingia que era vegetariana. Quer saber? Enquanto mais ficar nesse quarto. Então vai dormir na sala. Os incomodados que se mudem. Eu vou mesmo, tá? Não precisava disso. Ô, meninos. É, eu posso dormir no quarto de vocês hoje? Por quê? Tem mosquito lá no seu? Pior. Tem cobra. Cobra? Eu briguei com a Beca de novo. Aquela... Aquela... Eu não sei nem o que falar. Não fica assim, amor. Queria muito que você ficasse no nosso quarto, mas é a regra que o Dagoberto mais preza. Garotos no quarto, garotas no outro. Eu também acho que não rola, não. Não sei que você consiga convencer meu tio, mas até aí é uma missão impossível. É, mas ó, se liberar, eu vou querer trazer minha namorada a Graça pra dormir. Com a gente também. Mas eu também não gosto muito da ideia, não. Da minha namorada dormir no mesmo quarto que dois marmanjos, né? Qual foi, ô? O Dagoberto não precisa saber. Eu, eu, eu durmo na cama do Edson, e aí eu me enrolo até o pescoço de lençol. Vocês não vão nem reparar que eu tô no quarto. Cara, por mim não tem grilo não, hein? É só você sair mais cedo do quarto pra não dar bandeira. Se o irmão de vaca concordar em guardar segredo... Ai, tá, tá bom. Mas só hoje, tá? Só hoje. Amanhã você se entende com a Beca, aí você volta pro quarto de vocês, tudo bem? Ai, amiga, eu vou sentir sua falta no nosso quarto. Mas por mim, tudo bem. Ainda mais que o meu namorado dorme em outro quarto. É, mas dormeu, né? Pessoal, vocês são demais. Obrigada mesmo, tá? Mas eu já vou avisando, viu? O zumbi ronca e eu solto o pum quando eu tô dormindo. Foi verdade. Você tem certeza disso? Você perde a nossa... Obrigada, viu, Walter? De nada, Sofia. É, que horas eu pego a senhora? Olha, eu ligo pra você, mas se estiver animada eu só saio daqui ao amanhecer. Assim se fala. Ok, então até mais tarde. Até mais tarde. Eu acredito que você veio. Tudo bem? E aí, Sofia? Além. Tudo bem, oi, Daniel. Oi, Jânia. Tudo bem? Bem? Tempo. E aí? Faz um tempinho que a gente não se vê, né? Pois é, minha amiga tava enrolada com o cara aí, eu não saia mais pra... O que é isso, Angélica? Imagina, tô solteira, desimpedida, tô louca pra dançar. Ui! Vamos? Não vamos. Não vamos, vamos por aqui. Mata essa vontade. Isadora? O que você tava fazendo no quarto dos rapazes até essa hora da noite? Só não demora porque hoje eu não tenho prova de matemática, eu quero tirar mais dúvidas. Também tem um dia cheio. Hoje é a cadeação entre a Sofia, o Edson e o Taylor. Fica tranquilo que eu já pensei no esquema pra te tirar daqui. Que esquema, Pedro? Quero falar na frente dele. Qual foi? Eu também faço parte do plano da Velo Azul. Por que que eu não posso saber?